Pra quem tá começando a trabalhar no posto, entender sobre lubrificantes Opa, obrigado! Não é uma tarefa fácil, mas fica comigo até o final desse vídeo Eu vou te mostrar que o assunto não é tão complicado assim Ô produção, ô produção, roda a vinheta aí Roda a vinheta aí, produção Olá, seja bem-vindo à Escola do Frentista Um canal feito especialmente pra você que trabalha ou pretende trabalhar em postos de gasolina Olha, eu quero te fazer um convite pra você se inscrever aqui no nosso canal Toda semana eu publico vídeos novos que vão te ajudar em muito a aditivar o seu atendimento aí na pista Então já se inscreva aqui embaixo Aproveita também e já aperte o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui da nossa escola Olha, deixa eu te falar uma coisa O conteúdo que eu vou te passar nesse vídeo é algo muito simples e muito prático pro seu dia a dia aí no posto Esse vídeo não substitui um curso de troca de óleo ou técnico em lubrificação Mas eu espero poder te ajudar a entender como funcionam os lubrificantes Vem comigo! Ok, ok, óleo e lubrificante, mas pra que que serve, hein? Vamos lá, tchau! Basicamente ele vai servir pra fazer a lubrificação, a refrigeração e a limpeza do motor O lubrificante vai trabalhar pra diminuir o atrito entre as partes móveis do motor Como o virabrequim, o comando de válvulas e os pistões Atualmente esses motores mais novos estão cada vez menores e as taxas de compressão cada vez maiores E consequentemente eles trabalham com a temperatura elevada E o lubrificante também tem um papel fundamental na refrigeração desse motor Todos os motores, sem exceção do mais novo ou do mais antigo, geram resíduos e depósitos Que pode afetar negativamente o seu bom desempenho É por isso que o lubrificante também trabalha na limpeza do motor Dissolvendo esses contaminantes pra que o motor tenha um bom desempenho Suspeitei desde o princípio Bom, pra você trabalhar com lubrificante aí na pista Você precisa entender as três características básicas desse produto A primeira característica é a sua composição Pra ficar mais fácil de você entender Aí no posto você vai encontrar três tipos de óleo O mineral, o semi-sintético e o óleo sintético O óleo mineral é derivado do petróleo Ele é obtido através do refino e produzido através de uma combinação de aditivos Esse lubrificante, ele tem uma menor durabilidade Ele é indicado pra veículos mais antigos Os óleos sintéticos tem uma composição química bem avançada Ele é formulado em laboratório e tem uma alta tecnologia empregada na sua fabricação Esse lubrificante sintético é de alta durabilidade Ele é indicado pra veículos mais novos Na mistura desses dois óleos, surgiu o óleo semi-sintético A composição dele é feita com base mineral e base sintética E mais alguns aditivos De uma maneira geral, podemos dizer que esse óleo semi-sintético é indicado pra veículos semi-novos A segunda característica desse lubrificante é a sua viscosidade Por exemplo, esse é um óleo mineral 20W50 Essa é uma classificação SAI Que significa Sociedade dos Engenheiros Automotivos Essa é uma referência norte-americana de viscosidade que usamos aqui no Brasil Repare que o óleo é identificado por dois números separados pela letra W O número menor representa a viscosidade no momento da partida Eu não sei se você sabe, mas o maior desgaste desse motor está justamente na hora da partida Pois praticamente todo o óleo está depositado no cárter É exatamente nesse momento que ele precisa ter bastante fluidez Pra circular mais rápido e proteger o motor O segundo número que vem depois do W Representa a viscosidade desse lubrificante depois que o motor já está quente Nossa Senhora da gasolina letivada Viscou o quê? Viscosidade, Tião Então pra facilitar pra você, vamos pegar 5 viscosidades de óleo e escorrer ao mesmo tempo É muito simples, Tião Quanto mais alto é o número do SAI, menor é a fluidez desse lubrificante Por exemplo, Tião, o 0W20 ele flui mais rapidamente Agora, o 20W50 ele já demora um pouco mais Deu pra entender? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos A terceira característica é o desempenho API Que é representada por duas letras Essa combinação de letras vai variar conforme a performance desse lubrificante A letra S vem sempre acompanhada de outra letra Elas variam em ordem alfabética De acordo com a tecnologia presente no óleo lubrificante Por exemplo, um óleo com classificação API, SN Ele tem muito mais aditivos É um lubrificante com mais tecnologia Do que um óleo com classificação API, SN Olha, quando a gente fala em classificação SAI, desempenho API, viscosidade Faz uma bagunça na nossa cabeça, né? Mas olha, pra ficar mais fácil de você entender Pra cada tipo de carro, você tem um óleo específico pra ele Por exemplo, o óleo que vai no Fusca Não é o mesmo óleo que vai numa BMW É fácil de entender Pra cada carro, você tem um óleo específico pra ele Então, se chegar a um carro um pouco mais antigo aí no posto Como um Fusca, um Chevette, um Monza Você já sabe que você tem que trabalhar com óleo mineral Agora, se chegar um carro um pouco mais moderno Um carro mais novo Por exemplo, como uma BMW Um Camaro, um novo Voyage Enfim, um carro novo Você sabe que tem que trabalhar com óleo sintético Sempre respeitando, pessoal, a viscosidade indicada pelo fabricante Não é a viscosidade que o cliente vai te pedir Por exemplo, pode acontecer do cliente chegar aí no posto e falar assim Olha, eu quero um óleo mais barato que você tem aí pra vender Não caia nessa armadilha de vender o lubrificante com a viscosidade errada Primeiro, você precisa identificar qual é a viscosidade recomendada pra aquele carro Só depois você coloca o óleo indicado Mas, Fernando, como é que eu faço pra identificar o óleo correto do cliente? Bom, esse é um assunto para um próximo vídeo Mas eu vou te dar algumas dicas aqui Primeiro, você pode identificar na etiqueta fixada no parabrisa do carro do seu cliente Não conseguiu identificar na etiqueta? Bom, nesse caso, você pede ajuda para o seu amigo trocador de óleo Ele vai te ajudar Em muitos postos, você encontra uma tabela de lubrificação Que vai te auxiliar em muito a identificar qual viscosidade utilizar em determinado veículo O assunto ficou um pouco confuso pra você? Olha, é muito simples Deixa aqui embaixo os seus comentários Escreve aqui pra gente que eu vou te responder Esse vídeo te ajudou em alguma coisa? Então, manda pra todo mundo aí no zap Compartilha com todo mundo Aproveita também e já deixa aquele seu joinha Ele é o nosso combustível pra levar novos conteúdos pra você aqui no canal Eu vou ficando por aqui Mas a gente se vê no próximo vídeo Tchau 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 Tchau